Salve, salve, galera! Hashtag Presida na Box. Fala, pessoal, salve na área. Vamos começar mais um maravilhoso unboxing. Mais um maravilhoso unboxing, dessa vez um modelo que já lançou há um tempinho. Já lançou há um tempinho? Já. Segunda versão, né? Já tô com ele aqui em mãos. É o Dame. Nome complicado, né? Unlimited. Unlimited. É. Tiffied. Tem dois nomes, né? É... Assim, eu acho que, como o pessoal fez a importação, foi na hora de lançar pro site que lançaram o nome errado. Mas o nome oficial, né? A gente acha que é o Certifiad. É, o nome correto seria o Certifiad. Ele veio como Unlimited. O X-Tipply, né? Também veio como Unlimited. Depois ficou o X-Tipply. Então, assim... Enfim, uma bagunça de nomes aí pro mesmo modelo. Exato. É a sequência de um tênis pro outro. Esse modelo aqui do Dame, ele funcionaria como se fosse aí uma espécie de segunda linha mais em conta, né? Tipo um Cade Trade, tipo um Lebron Whitney, da Viva. Exatamente. Seria mais ou menos essa ideia desse tênis aqui. Você encontra ele pra comprar aqui no nosso link, na descrição, com desconto. Além dos grupos de Telegram e Zap também, com vários descontos aí de muitos outros modelos de basquete. Só você clicar, a gente atualiza todos os dias. Então, assim, vale muito a pena seguir o grupo. Exatamente. Bora pro vídeo. Bom, galera. Vamos começar o unboxing aqui do Dame Certifiad, né? Caixinha igual da última versão. Mesma coisa. Basicamente a mesma coisa. Eu não vou mostrar a caixa, né? Porque, cara, tá muito amassada. A caixa tá muito zoada. Veio muito, muito, muito relaxada. Mas o legal da caixa é igual a outra, né? É o mesmo desenho. É o mesmo desenho. Mas como o Damien Lillard arrisca também de cantor, né? São ondas, né? Como se fossem ondas... De música. De música, é. Vem 42 quilômetros de seda aqui dentro. Vem gajidas. Vem branca. Vem duas seda, seda dupla. Vem seda, pá. Pra ninguém botar defeito. Vocês não se assustem, porque vai ter um pé que vai estar um pouquinho sujo. É. Vou mostrar já aqui na... A câmera, cara, eu achei muito bonito o tênis. Pessoalmente. É muito legal. As cores aqui nesse modelo aqui combinam também, né? É um cinza mais voltado aqui pra um verde mais escuro, né? É um verde musgo, né? É. Um verde mais fluorescente. Cara, muito bonito o tênis. Muito legal. A parte de cabedal do tênis aqui, já fazendo um paralelo, é muito parecido com a versão anterior. Por que eu falei muito parecido? Principalmente pela entressola. É basicamente a mesma coisa. E eu falei pra vocês que o pé já tá sujo, porque eu já coloquei o tênis no pé um dia e dei uma corrigida com ele pra comparar os dois tênis. É um pouquinho sujo. Então assim, mano, a sensação do tênis no pé é basicamente a mesma. É, o sistema, já falando que é mesmo tênis, o sistema de amortecimento é o mesmo, né? O bounce também, né? Já falar que é o bounce, né? Que é o mesmo sistema, praticamente a mesma entressola, né? A mesma entressola, o mesmo desenho. O que mudou mesmo foi o cabedal. Eles jogaram nesse tênis aqui uma parte mais sintética, bem sintética, que seria esse tom do verde mais brilhante, que tem aqui na biqueira. Ele faz a biqueira do tênis praticamente inteira. Como se fosse um couro sintético, né? Ele corre pro lado de dentro e sobe nessa parte lateral aqui como se fosse uma espécie de contraforte. Na verdade é só um detalhe estético. E aqui atrás bem grande, né? As três listras da Disney em branco. É do outro aqui tem o D. Do Lillard. Do Lillard, isso. É bem legal. O restante do tênis é malha. É uma malha tramada com sintético, mas é uma malha bem parecida com tecido mesmo, né? Uma malha bem parecida. Aqui é um detalhe de costura, pra emenda, provavelmente das duas partes aqui do tênis. Muito bacana. Cabedal bem simples, não tem muito o que falar. Tem uma frase escrita na lateral dele aqui, ó. De fair, different, on levels the Lord allow it. Muito legal. Não sei o que que é. É, mas esse é o Dola, né? Que ele sempre... Acho que é o nome dele... De rapper. De rapper, né? Exatamente. No começo das siglas aí. Aqui a gente tem a entressola dele em bolse, né? Que o Salo já chamou atenção. Cara, é a mesma sensação, exatamente a mesma sensação. Então quem tem o X-Tipply não vai sentir nada de diferente. Absolutamente nada. É a mesma coisa. A mesmíssima coisa. Igualzinho. Eu vou até pegar o outro par aí depois se eu mostrar pra vocês. Mas é a mesma coisa. O bom se costuma ser um sistema bacana aí de amortecimento, né? Um sistema mais barato um pouco do que... Cara, das vezes pra uma custo-benefício eu acho que é a mais legal. Ele e o Renew também eu gosto muito de Renew. Depende do jeito que ele vem aplicado, né? É outro que eu gosto bastante também, que funciona muito legal. Aqui na frente ele tem o Dola, escrito. Igual nos dois pares. O Otentis eu tô vendo ele daqui, que tá na prateleira. Ele não alcança o desenho mesmo, o bico igualzinho, a mesma coisa. Pra vocês terem uma noção. Passando aqui pro seu lado. Padrão multidirecional em ondas. Ondas, né? Formam ondas aqui. O dedo demelho de grande no meio do tênis. Esse solado, ele é muito legal. Porque ele é muito firme. Muito firme. Muito legal pra uso outdoor. Parece que tem bastante borracha também. É muito resistente. É um solado muito resistente. É um tênis muito completo, cara. Legal que tem um corte. Aqui é que ele tem um corte no calcanhar também, né? Pode ser pra diminuir peso. Mas ele tem um corte na ponta aqui também, que serve pra você dobrar o pé também. É pra dobra. É. Esses cortes todos aí, a maioria deles normalmente são tudo padrão. E aí tem um corte atrás. Atrás, normalmente quando é atrás, é pra diminuir peso. E na frente, pra dobra de pé. Aqui tem um atrás e uma na frente, pode ser também por estética, né? É, eu acho que é pra, principalmente pra diminuição de peso, viu? Nesse caso aqui desse modelo, creio que seja mais pra diminuição de peso. Eu apareci ele na câmera do salo só pra pegar pra vocês aqui pra mostrar as duas e três solas, né? Vou mostrar de lado assim, ó. É a mesma coisa. É comprar esse. É, acho que tá mais fácil de mostrar. Igualzinho, mesmo corte, mesmo desenho, mesmo modelo. A sola é a mesma, né? É, a sola também é a mesma. Ponta, calcanhar. Quem não segue ainda, arroba 2111. Eu vou postar um vídeo de mostrar os dois tênis. É, o pessoal não está falando que só Under Armour copia a entressola de um outro. Aqui temos basicamente o mesmo tênis, ó. De sola e entressola. É, muda cabedal o sol. Muda cabedal, exatamente. O tênis em si é basicamente o mesmo. É, cabedal, pessoal, quando a gente fala aqui, às vezes a gente fala um termo mais técnico, mas cabedal é toda a parte superior do tênis aqui, né? Exatamente. Então, cabedal entre sola e sola. Basicamente isso, né? Que é o tênis. Exatamente. Já falamos aqui do solado, muito resistente, muito legal para misto, indoor e outdoor. Excelente durabilidade, é um tênis muito completo. Gostei muito desse tênis aqui. Passando para a parte de cima, aí o que mudou? Mudou o desenho um pouco do cabedal do tênis, né? Esteticamente, assim, o desenho em si é basicamente o mesmo, porque eu pus um pé do lado do outro. Falo mais uma vez, quem não segue o Arroba21, segue lá, porque vai sair um vídeo comprado de um dos dois tênis. O desenho é basicamente o mesmo, a forma do tênis. O que mudou foi a estética que eles montaram em cima dele. Sistema de amarração já é diferente. É diferente. Passadores em cabo, né? Aqui, diferenciados. E ele forma, né? Uma ponta, ele vai fechando, ele vai estreitando. Estou mostrando aqui nessa câmera, parece uma flecha. Exatamente. O outro modelo é diferente. Voltando aqui para a minha câmera, olha como é que é. Ele amarrava mais alto, né? O primeiro ele começava mais alto, então você tinha um toolbox maior, mais comprido, mais fino. toolbox, também vamos dar mais explicativo um pouco, né? toolbox. É a ponta do pé. Isso. Isso é toolbox. O toolbox maior, olha lá. E ele amarra, diferente do tênis também, ele amarra um pouquinho mais para cima, né? Mas aí você olha assim, ó. O resto é basicamente a mesma coisa. Não muda basicamente nada. Qual o sistema eu prefiro? Eu prefiro mais esse daqui. Eu acho mais legal. E outra coisa também, essa cordinha aqui com o tempo, por melhor que ela seja. Meio duvidosa, né? Por melhor que ela seja. Não estou falando que você vai botar no pé e vai estourar, não é isso. Aqui ainda, né? Tem a vantagem de ser ela toda costurada. Cada uma tem uma costura, né? Porque tem alguns casos que a cordinha corre solta, né? É. Aí é mais difícil que você estourar, você perde tudo. Perde tudo. Se estourar, você vai perder um. Uhum. Né? É diferente. Mas assim, já amarrei o tênis, lógico. Tranquilaço. Amarra extremamente bem, assim como a versão anterior. É, a vantagem desse sistema é que ele fecha, começa a fechar mais embaixo, né? Então você consegue dar um ajuste melhor aqui embaixo. Enquanto a partida estreita é mais a ponta do pé pra quem tem o pé mais lerdo. Apesar de ter bastante espaço. Cara, a parte de forração interna do tênis é um negócio anormal. Tem muita espuma por dentro do tênis inteiro. Você percebe a quantidade de espuma que tem dentro de todo o tênis, desde a ponta do pé até no calcanhar. Aqui no calcanhar é bastante espuma encapsulada também, ó. Ele toma bem a forma do pé. Tem bastante espuma. Não é aquela espuma encapsulada firme, dura. É aquela espuma encapsulada, mas ela é mais fofa. Certo? Diferente daquelas espumas que são encapsuladas e o tênis fica bem durão. Bem durão, né? Bem firmão. Como se fosse aquele travesseiro NASA. Aqui é um travesseiro normal, né? Não é? Exatamente. Pra explicar no termo... Parece uma almofada. No termo travesseiríssimo. É um travesseiro normal, não é o NASA. Aqui na língua bastante espuma também. Bastante espuma. Aqui no topo, detalhe de couro sintético com o logo Damien Lillard igual nos dois pés. Igual. Muito legal. Cadarçozinho quadradinho amassado bem bonito. E um tom de cinza que combina aqui com o restante do tênis. Ou um tom de verde, né? Que na verdade é um tom de verde isso daqui pra gente. É um verde mais isso. Eu acho que é mais um verde também. Eu achava cinza, mas não. Palmilha em verde lá dentro com o símbolo do Damien Lillard. Ele é um meio boot preso nas laterais. Vou mostrar aqui pra vocês. Três lá no cantinho, dá pra ver, ó. Mas assim, tranquilo de você calçar. Eu não tive muito problema. Se você soltar bem o caderno, se você vai conseguir abrir o tênis aí tranquilamente pra calçar, ele não vai ser um problema, eu acho. O pesar já pesa os dois pra comparar, né? Vamos. Cara, é um tênis muito bacana que assim, é um tênis que não tem frescura, podemos falar. É. Assim, é o básico que dá certo. Exato. Eu soltei um comparativo dele, do Whitney's e do 3S7. Cara, eu tô impressionado o tanto que é bonito na mão, cara, esse tênis. Vamos pesar tamanho 42 aqui, cara. Eu já sei o peso, né? Porque eu fiz o vídeo. Fala você. Tá. Cara, é leve ainda, por mais ter um acabamento... Não é leve. É. Não é leve acima de 400. É, então não é leve. Mas, assim, pode ser que ele é bem distribuído. É bem distribuído. É, ele não tá pensando, pendando, como que eu falo? Pendendo. Pendendo isso. Pendendo pra nenhum lado. Então, já que é acima de 400, 420. 420. É. Você viu o vídeo. Não vi vídeo. Viu? Não, não. 425. 425 gramas. É. E vou falar que a hora que eu pesei, acho que ele tava pesando um pouco menos do que eu pus no vídeo. Mas tudo bem, vai estar valendo. Essa balança nossa aqui também é uma loucura. Mas aí, 425 gramas. O outro... Vamos ver o outro. Eu acho que ele deve ser um pouquinho mais leve pelo material. Talvez. Dei uma diferencinha por causa de material, eu acho. Olha lá. 423. Uma leve diferença porque tem menos sintético. E a forração desse aqui parece um pouquinho menor também. Ou a do outro aqui, do verdinho, tá mais encapsulada. Enfim. Como usou o outro mais um pouco, pode ser. Ela perdeu aquela capacidade dela de... Eu usei bastante esse tênis, hein? Mas que tênis legal pra usar. Então, assim, cara. Muito legal. Um tênis bem interessante. Já falo que, com certeza, vai ser um tênis de custo-benefício extremo. Extremo. Já falei isso no comparativo com a sua visão no Instagram. Arroba2111 pra quem não segue. Um tênis de extremo custo-benefício. Muito completo. Muito legal pra quem procura um negócio pra usar mesmo. E ter aí uma boa durabilidade. É isso aí. É isso aí. Bom, galera. Esse foi o unboxing do queridíssimo Certificate. 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 A gente não sabe o nome do tênis direito. Enfim. Muito legal. Bacana. Um tênis legal, bonito. Com sistema de amortecimento, né? Muito parecido com a versão anterior. Muito parecido. Extremamente parecido. Um bom acabamento. Um preço justo aí. Se você pegar principalmente promoção, né? Sim. Desde quando lançou já caiu bastante. Caiu bastante. Bastante. Isso foi legal. Vai estar o link aqui na descrição, né? Tanto do tênis como também dos grupos aí, como a gente falou no começo do vídeo. Segue lá que a gente posta todo dia várias promoções. Cupons também, lançamentos. Segue que vale muito a pena. Exatamente. Um abraço, meus queridos. Tamo junto. Valeu.